Adobe Design CC, margens de sangria. O que é margem de sangria? Bom, aqui na primeira página eu coloquei, aqui na nossa revista, uma imagem na folha inteira. Então, para mim, eu quero que esta imagem atrás aqui seja impressa em toda a folha. Só que assim, a grosso modo, está certo. Mas, na real, não está certo. Por quê? Porque nós temos a nossa margem de sangria, que seria uma margem de segurança, justamente para que, na impressão, a máquina de corte, a faca de corte da máquina, quando for cortar aqui, se eu deixar exatamente aqui como está, pode ser que venha a ter um filetezinho branco, que é aquela margem do papel. Porque, geralmente, o papel é em branco na gráfica. Eles jogam as cores sobre esse papel. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar, além do papel, essa imagem. Só que, para não fazer isso aqui, meio a grosso modo, nós podemos criar uma margem de sangria. Deixa eu voltar aqui. Isto a gente faz na criação do documento. Aqui em File, New, Documents, e aqui embaixo, Margem de Sangria. Aqui embaixo. Como eu já estou com o meu documento criado, então vamos aqui embaixo no menu Arquivo. Nós temos aqui, Documento, Setup, Configuração do Documento, ou Ctrl Alt P, que lhe mostra as configurações que eu fiz para esse documento aqui. Então, aqui nós temos o tamanho do papel, nós temos quantas páginas, nós temos o tamanho do papel, beleza, se ele está em vertical. Aqui embaixo nós temos, então, a margem de sangria. Então, eu vou colocar aqui, ao menos que colocar, por exemplo, 1, trocar aqui, pode ver que ele já apareceu 1 aqui de margem de sangria. Acredito que, para mim, aqui, seja o suficiente, beleza? Então, assim, você precisa, claro, que em todos os papéis aqui, todas as folhas vão receber esse padrão de sangria. Isso aqui não vai ser impresso, tá? Nada dessas margens vão ser impressas, como eu já falei para você. Mas é interessante que você saiba disso, que você cuide isso, para que o pessoal da gráfica que vai receber esse material para fazer a impressão, eles saibam, então, que esta aqui é a sua margem de sangria, então, e a máquina de corte vai cortar o que está aqui dentro. Então, eu vou dar um ok aqui, tá bom, umzinho, e vou pegar, então, a minha imagem, a imagem que está aqui, e eu vou aumentar ela para a margem de sangria. Ó. Dois cliques aqui, aqui está. Isto. Lembra, né, que a parte de dentro, nós temos a caixa da imagem e temos a imagem. Perfeito. Então, essa bordinha pretinha aqui, ó, seria a nossa borda do papel, ok? A nossa margem do papel. Essa imagem, essa borda de dentro aqui seria a margem de segurança para texto, como nós respeitamos aqui, ok? Que é um limite, né, que é uma margem da borda do papel até começar as imagens de texto, para não ficar aquela bordinha feia, lá coladinho na margem. E nós temos agora a nossa margem de sangria. Ok, ó, certinho. Está tudo aqui, beleza. Tá? Aqui nós não temos imagem de fundo, então, não precisa me preocupar. Aqui ela fica dentro do meu limite de margem, então, não precisa também. Agora, vamos fazer aqui a página final, que é a nossa, toda a revista, o livro, né, precisa ter a capa. Aí vai dentro das páginas, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mas a última página tem que ficar individual, como a capa, ok? Que seria lá a contra capa, lá, digamos, a parte final. Então, aqui na página cinco, botão direito aqui na página cinco, eu vou inserir uma página, vou inserir uma página após, after, a página cinco. E ele vai pegar a configuração da página master, que nós já vimos tudo isso aqui na parte de páginas, de página master, né? Ok, então, agora eu tenho uma página final aqui. Nessa página final, respeitando, então, a nossa margem de sangria, eu vou inserir uma imagem aqui dentro, que vai ser uma imagem final, tá? Vai ser uma imagem da cidade aqui, ó. Vou deixar eu reduzir mais ainda aqui, e vou dizer que essa imagem, então, vai ocupar um espaço, esse espaço aqui, ó, dentro da nossa margem de sangria, ok? Então, até está, está até acima da margem de sangria aqui, só que eu não posso simplesmente reduzir assim, né, pra não, pra não deformar a minha imagem. Então, eu vou reduzir assim, ó, margem de sangria. Beleza? E agora eu posso reduzir aqui, ó. Veja que quando eu reduzo a caixa, a imagem que está aqui dentro, como nós sabemos, ela está ocultando a imagem, né? Está ocultando o desenho, a fotografia que está aqui, porque é uma caixa de texto, é uma caixa de imagem. Então, é isso aqui que eu quero, não, mas está meio desalinhadinho. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui, a gente pode pegar aqui e puxar pra direita, né? Deixar bem no centro. Se você assim quisesse ao centro, né? Mas digamos que você quisesse, digamos assim. Então, a gente aumenta aqui e diminuímos aqui. Tá? Se você não lembra, por favor, peça que você assista aquela aula, que é onde nós só trabalhamos com imagens. Aí está, então, na nossa margem de sangria. Volto a repetir, ele vai imprimir o que está nessa margem preta, ok? Aqui é o meu papel. Este aqui é o meu papel. Só que, se você deixar exatamente no tamanho do papel, lá na gráfica pode ser que, às vezes, não é tão preciso, ele vai ficar um filetezinho branco. Tá? Então, você sempre deixa uma margem a mais pra imagem, que a gente chama de imagem de sangria. Que é justamente pra não ter esse problema depois. Aí está, então, belezinha. Então, essa é a margem de sangria, ok? Pra você criar, então, nos seus livros e revistas e folders e menus, o que você for criar aqui dentro. Belezinha? Então, é isso aí, barbadinha, né? Mas é só isso mesmo. Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.